Olá, então última aula aqui do nosso curso, do nosso mini curso de Facebook Ads para afiliados. Então acho que eu mostrei todos os públicos, tudo que você pode fazer dentro do Facebook Ads. Eu realmente abri o jogo, mostrei minha conta, mostrei o que eu uso, mostrei as cópias que eu uso, os criativos que eu uso. E na minha opinião o Facebook Ads é uma grande fonte para você conseguir fazer o seu trabalho, conseguir gerar vendas, conseguir gerar o seu lucro, seja o seu trabalho principal, uma fonte de renda extra, mas é claro que você precisa um pouco de esforço e dedicação. Mas tudo que eu mostrei durante esse curso, se você assistiu, se empenhou e mais importante, tentou fazer, se expôs, correu o risco, colocou um dinheiro para tentar, eu acho isso fundamental também. Muitas vezes as pessoas ficam com medo de se arriscar, gastar, mas vou gastar R$10 por dia, R$20 por dia, no final do mês vai dar R$500, R$400, não se esqueça que qualquer campanha que você subir, você pode pausar ela a qualquer momento, se não estiver dando certo. Eu até recomendo cada conjunto de anúncios, você testar por 3 dias. Se você estiver com R$10 por dia, primeiro dia R$10, segundo dia R$10, terceiro dia R$10. Então com R$30 você consegue sempre fazer esse teste. Depois de 3 dias não deu errado, deu errado, não está indo muito bem, pausa, não tenha medo de pausar o anúncio, o anúncio bom é o que está vendendo. Você vê que durante o curso que eu nem falei muito de métricas de CPC, de CPM, custo por mil impressões, eu gosto de olhar resultado, eu gosto de olhar custo por compra, o que está vendendo. Muito importante. Então separa um dinheiro, invista na máquina digital que vale a pena. E é claro, se você for fazer anúncios, a única coisa que eu peço aqui depois desse curso é que você utilize os meus produtos aqui da Expert Curso, todo o trabalho que eu faço aqui para também ajudar você. Eu faço campanha de remarketing, automatização de e-mail, recuperação de boletos, tudo que vai também ajudar você, eu tenho total certeza. E não tenha medo de se arriscar, de perder um pouco. Muitas vezes as pessoas fazem uma faculdade, gasta lá seus mil, mil e quinhentos no mês, às vezes é nem você que paga, seus familiares, seu pai, sua mãe. E às vezes quando é para você tentar uma coisa nova no marketing digital, você fica com medo de gastar um pouquinho mais. Então pensa nisso, pensa com carinho. E eu quero deixar aqui uma última recomendação antes de encerrar esse meu mini curso. Vou deixar até o link aqui na descrição, que é do curso Afiliado Viking, do Marcelo Tavra. Não estou falando aqui para tentar vender curso nem nada, mas vou deixar o site aqui para que você tiver interesse em visitar. Porque o curso dele é um curso, ele trabalha só com marketing digital. Eu tenho meus produtos voltados para engenharia e tudo mais, mas o curso dele é um curso completo. Tem mais de 100 aulas, tem algumas coisas que eu falei aqui, mas é um curso muito mais completo. Entra Facebook, entra Google, com pessoas de renome como o próprio Marcelo, o Dioba, o Lucas Gilber ensinando copy. Várias coisas que eu tenho certeza que vão agregar. É super barato, não sei quanto vai estar o preço no momento que eu estou falando, mas fica em torno dos seus cento e poucos, duzentos reais. Por aí, é um curso bem sensível. Facebook, Google, YouTube, uma série de coisas. Realmente tudo o que você precisa para dar o seu próximo passo realmente no marketing digital. Se eu estou recomendando, porque eu fiz, eu sou aluno do Marcelo, eu fiz o curso, aprendi muita coisa com ele e até hoje eu aprendo. Por isso que eu estou recomendando para você também. Muito obrigado por estar comigo por esse tempo. Eu desejo muito sucesso nos seus anúncios, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, que você possa evoluir como pessoa também, vendendo seus produtos, enfim, crescendo e ajudando outras pessoas também. Tchau!